A Comissão de Turismo e de Esporto da Assembleia Legislativa recebeu esta semana o presidente da Confederação Brasileira de Judô, Paulo Vanderlei Teixeira, para discutir a importância do esporte na sociedade. Na ocasião, foram destacados os benefícios que o esporte, através dos grandes eventos a serem realizados no Brasil nos próximos anos, como a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016, trarão para os brasileiros. O esporte tem impacto direto aos diversos segmentos da sociedade, na educação, na construção, porque as instalações dependem disso, na profissionalização das diversas áreas profissionais que atenderão, na área médica, na área de saúde, no turismo, então é um catalisador de oportunidades para qualquer estado. Para o presidente da comissão, a Assembleia pode contribuir para que o Espírito Santo seja inserido neste contexto e também possa ser beneficiado nesta década que é considerada a década do esporte. Esses grandes eventos só voltarão no Brasil daqui a 50, 60 anos, então para essa geração é uma oportunidade única. A discussão aqui é muito importante porque a disseminação desses dados vai fazer com que nós possamos ajudar o Espírito Santo a aproveitar bem essas oportunidades.